Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Hoje, antes de começar a leitura da Bíblia, eu quero fazer um convite para você. Nós estamos numa semana muito especial aqui no nosso canal, aqui na Igreja do Nasmo, Engenheiro Coelho. É a Semana Olhar de Esperança, todas as noites 19h30. E o que está acontecendo nessas noites? Mensagens especiais, mensagens de esperança. Inclusive, eu estou ali apresentando todas as noites um pequeno, mas importante, minutos de esperança especial, momentos de comunhão e de oração. Então, se você ainda não recebeu o link, se você ainda não sabia, abaixo aqui na descrição desse vídeo, nós temos aqui o link para você acessar todos os nossos links das noites. E você pode participar, enviar para os seus amigos, convidar os seus amigos. Vai ser muito bom ter você com a gente, todos os dias da noite, às 19h30. Eu espero por você, ok? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 119, verso 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. O Salmo 119 é o mais longo capítulo da Bíblia e ele nos ensina que todos aqueles que buscam obedecer os preceitos do Senhor são pessoas felizes e, a despeito das circunstâncias, vivem em paz. Em diferentes momentos desse capítulo, e a gente percebe isso em vários versos do capítulo 119, o salmista expressa o seu sofrimento. No entanto, ele não se revoltou contra Deus e tudo o que ele desejava e precisava, apesar das tristezas e das lágrimas, era ter forças para prosseguir e continuar vivendo para o Senhor. Então, ele nos conta que onde ele mais encontrava ânimo, onde ele mais encontrava forças, direção segura, era na palavra de Deus. Por isso, ele escreve, A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Quem de nós nunca teve a alma triste vertendo lágrimas? Vivemos em um mar de lágrimas. Cada dia as notícias nos assustam, as enfermidades nos assolam, a morte bate à nossa porta, as crises financeiras, conjugal, emocional, se multiplicam ao nosso redor, dentro da nossa família. Quanta tristeza! Quantas lágrimas! Estudos feitos por psicólogos, psiquiatras, nos mostram os benefícios do choro no processo de diminuir o estresse, acalmar e fazer com que, de certa forma, a tristeza dê uma trégua. Porém, embora seja bom chorar, o salmista diz que o que realmente o fortalecia em tempos de tristeza e sofrimento era a palavra de Deus. Sabe por que a palavra de Deus nos fortalece em tempos de sofrimento? Por uma simples razão. É porque, através dela, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus e Ele nos ouve. Porém, através da oração, abrimos o nosso coração a Deus como um amigo. Contamos para Ele as nossas dores, as nossas lutas e compartilhamos com Ele as nossas necessidades e os nossos sonhos. Mas, quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala conosco. Há um poder sobrenatural na palavra de Deus. Nela nós encontramos o consolo que precisamos, nela nós encontramos a força que necessitamos, nela nós encontramos a motivação que estamos buscando, ela nos traz paz e calma em tempos turbulentos. No verso 105 do capítulo 119, o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Talvez, depois de você ouvir tudo isso, você tenha uma compreensão melhor porque o salmista escreveu que onde ele mais encontrava ânimo, onde ele mais encontrava forças e direção segura, era na palavra de Deus. Eu não sei se hoje a sua alma está triste, se os seus olhos estão vertendo lágrimas de tristeza, mas uma coisa eu sei, Deus tem na sua palavra o conforto, a força, a motivação e a direção segura que você precisa hoje. Então, busque na palavra do Senhor a força e a direção para a sua vida hoje. Ele quer lhe dar esperança. Então, se você quer encontrar essa esperança na palavra de Deus, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque quando oramos e falamos contigo, o Senhor nos ouve. O Senhor está atento à nossa súplica, está atento à nossa necessidade, mas quando abrimos a tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque através dela nós encontramos as tuas promessas, através dela nós encontramos as grandes verdades que norteiam a vida daqueles que te servem. através dela nós encontramos qual é o desejo do Senhor para a nossa vida. Então, Senhor, que através dela os nossos olhos possam ser abertos para compreendermos a tua vontade, para entendermos os teus planos e para termos forças para continuarmos caminhando, para continuarmos vivendo a despeito, Pai, das lutas que enfrentamos aqui nesta vida. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelas orientações e obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração através dela. Que a tua benção esteja sobre a nossa vida hoje e que a tua palavra esteja guardada em nosso coração e seja luz para os nossos caminhos, que possamos nos nortear através dela, seguindo a orientação do teu Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso saber, não é que Deus nos deixou em nossas mãos esse tesouro precioso, a sua palavra. Que a gente encontre nela hoje paz, conforto, segurança e que ela seja luz para os nossos caminhos e os nossos passos. Que Deus te abençoe hoje. Não esqueça de ser benção na vida dos seus amigos e você pode ser assim compartilhando esse vídeo, orando com essas pessoas, intercedendo por elas, como nós fazemos com todos aqueles que aqui deixam nos nossos comentários, as suas necessidades, as suas alegrias. Então, vamos continuar juntos felizes, animados e fortalecidos na presença do Senhor em mais um dia. Com a benção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço para você.